Nós formamos um pai perfeito e a nossa união é uma flor sensível Prefiro que seja desse jeito, só gosto do que é impossível Oito da noite eu tô de rolê aqui por onde eu moro Parei pra ver como é que o tempo passa a milhão Tudo mudou lá na quebrada onde eu ainda moro Só não mudou seu nome escrito no meu coração Já pulei muro pra te ver e ainda assim Que eu faça loucuras de amor pra te conquistar Todos os dias te fazer se apaixonar por mim Só pro gosto de novidade e nunca desgastar De jeito maloqueiro, ser toda princesa Eu tava de busão quando cê me deu bola Eu procurando uma maneira de me aproximar E pra te ver ia na porta da sua escola Vou ser todo interessante Fichário colorido com uma pá de colante Eu só trago o caderno na minha suspensão Na matéria do blefe eu caprichei na lição E abri uma porta pro seu coração Que é gigante, de cartolina e purpurina brilhante E só agradeço o destino até agora Nosso amor já vem do tempo de escola Até hoje, o nosso amor é a maçã que envenenou a serpente Contrariando até hoje É que eles falam da gente, só que eles não entendem Que nós tamo junto até hoje O nosso amor é a maçã que envenenou a serpente Dando risada até hoje É que eles falam da gente, só que eles não entendem Que nem vou me importar com amanhã Se você tá aqui hoje, 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 hoje Nós tamo junto até hoje E aí, 4M Divulga Funk Tá mais famoso que o toque de recolher mesmo, hein, viado Não tô te entendendo Tchau 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 Obrigado.